Cenas de irregularidades que degradam o meio ambiente, destroem a fauna e a flora e até mudam o curso do rio. A Agência Municipal do Meio Ambiente apreendeu recentemente caminhões e retroescavadeiras e mutou duas pessoas por aterramento irregular em Goiânia, um no Macambira e o outro no córrego Cascavel. A AMA tem intensificado a fiscalização e o monitoramento das áreas de preservação em Goiânia, que estão sendo utilizadas como descarte irregular de resíduos de construção, como também a gente tem fiscalizado esses aterramentos e também o desmatamento de áreas de preservação permanente. Segundo a AMA, esse tipo de crime é cometido por empresas irregulares e até mesmo por pessoa física, que pegam entulhos de obras, tanto comercial quanto pessoal, e jogam em locais como esse aqui, o córrego Cascavel, causando o desmatamento e também assoreamento, como a gente já vê aqui no leito do rio. Agora, esse crime tem multa, que varia de 5 mil a 50 milhões. Ele tem que recuperar a área? Sim, ele tem que recuperar a área através de um PRAD, através de um processo em que a própria Agência Municipal do Meio Ambiente determina as suas características como plantio, como recuperação de erosões e como também a retirada de entulhos. Existem locais próprios para descarte de entulhos, geralmente empresas de recicláveis, além de 5 ecopontos em Goiânia. A Prefeitura faz a fiscalização, mas a população também pode denunciar. É muito importante que a população ajude o município através do telefone 161, é o disco e denúncia, a pessoa pode ligar e denunciar essa prática criminosa. Nos dois casos registrados no mês passado, os infratores tiveram que pagar multa de 30 mil reais e cada um vai responder criminalmente.